Mas eu tenho um case enorme de sucesso, que é uma família que começou no sub-6, né? Pais de primeira viagem de futebol. Primeira categoria. A gente consegue detectar dentro desse processo quando ele tá deturpado. Quando existe esse reflexo da minha frustração no meu filho, ou a minha cobrança nele é exacerbada, ou a minha proteção também, porque os dois, ao extremo, são ruins. Tu consegue perceber, ele já chegou, pô, cara, acho que eu tô pegando muito no pé dele, enfim. Já, as famílias, assim, as famílias estão mais conscientes do processo. Então já chegou em mim pais falando assim, Rafa, eu acho que eu preciso de ajuda, não o meu filho. Porque eu acho que eu tô revivendo a minha infância quando eu tentei ser atleta. E, cara, o máximo, o máximo o pai ter essa percepção, é incrível o pai ter essa percepção. E aí eu encaminhei ele pra uma terapia fora do clube, eu não dou conta dessa demanda. Mas eu encaminhei ele pra psicoterapia fora do clube, indiquei alguns profissionais que eu confio e falo, cara, vai trabalhar isso, porque você tá certo. Você tá projetando sim no teu filho, isso não é bom pro teu filho. Você, isso não é bom pra você, isso não é bom pra ninguém, vai realmente cuidar disso. Mas a gente consegue ter esse olhar. Até porque, assim, a gente sabe, a gente tem um grande departamento lindo no Flamengo, que é o Departamento de Desenvolvimento Humano, que é a assistente social, a pedagoga, e elas têm o histórico de todas as famílias. Elas conhecem brevemente todas as famílias, elas recebem todas as famílias. Então, e a gente trabalha junto, a gente é parceiro. Então, às vezes, a gente nota uma coisa assim, e aí eu chego na assistente social, qual é dessa família? O que a gente pode trabalhar junto? E elas me passam algumas coisas que eu... Opa! Pera aí, esse pai tem histórico de atleta, e o pai na arquibancada faz isso? Então, pô, isso pode ser um sinal de que talvez... Fica um pedo dourado. Fica. Cara, você trabalha... Tira fulano! Bata meu filho, pô! Grita um monte. Treinador burro! Ah, é. Não, é porque ela trabalha de seis anos, é salão. É salão. Pô, no jogo de salão, os pais são enfiados. Na moral, não. Porque a galera... Assim, faz tempo que eu não vou no jogo de salão, mas não muito tempo atrás, eu gritava, xingava o outro, saia na porra. Porrada, os pais saiam na porrada. Então, mas eu tenho... Como é que lida? Você para? Você para? Eu tenho um case enorme de sucesso, que é uma família que começou no sub-6, né? Pais de primeira viagem de futebol. Primeira categoria. Eles nunca viveram aquele processo. É a primeira vez que eles estão vivendo um processo esportivo intenso. Sub-6, pra mim, é uma coisa insana. Sub-6, eu brinco assim... Eu não me adapto a isso. Eu brinco que ainda bem que o sub-6 o meu trabalha com as famílias, porque é vontade que eu tenho de pegar as bochechas de três atletas. Não, eu sou criança. Que são do tamanho da camisa. A camisa arrasta no chão, é uma fofura. Mas eu trabalho só com os pais. E aí, os pais, o primeiro fla-flu que a gente teve dos pais do sub-6 foi um negócio, assim, que eu nunca vi na minha vida. E eu falo assim, gente, eu tô no Maracanã. Não, é coisa de boa. Eu tô no Maracanã, o que que é isso? Não dá pra ser assim, isso não é saudável. Foi assim, uma parada absurda. E eu olhava pro técnico, e foi o meu primeiro fla-flu que eu falava pra vocês. E eu olhava pro técnico, e ele fez uma cara tipo assim... É isso? É isso? Bem-vinda. Bem-vinda. Parabéns. Estreou, agora não foi. Achou que o Forense era ruim? Exatamente. Achou que no Forense ele tava com algumas coisas difíceis. E aí, teve esse jogo, e foi horrível o jogo, tá, gente? Até a relação comigo depois foi ruim, os pais não me respeitaram ali de falas feias, e foi horrível. Eu saí assim, eu saí dali, eu não sabia se eu chorava, se eu tremia, entendeu? Eu fiquei assim... Volto pra bagulho. Eu fui o carro, peguei direto, voltei pra faculdade, falei, vamos começar de novo. Brincaninha. Porque o salão é... É intenso, e é próximo, é muito perto ali. E aí, eu lembro que eu fiz o ano inteiro um trabalho com eles, de, não, peraí, gente, vamos olhar pra esse processo diferente. E aí, enfim, a gente foi trabalhando com todas as famílias do subsexto. Eles receberam bem esse processo? O início sempre é mais, o que que essa menina tá falando, né? O que que você tá falando? Existe também o preconceito pela idade. Existe pela idade, o fato de ser mulher, é um ambiente muito masculino. Uma mulher ali é esquisito. Dizendo aos caras o que fazer. Dizendo o que que é melhor pro seu filho, o que que essa menina sabe, o que que é melhor pro meu filho. Mas, pô, aí o que eu te falo, a gente tem que... Estudo, eu tenho a ciência do meu lado. Não sou eu, Rafaela Parnes, falando o que é melhor pro seu filho. São todos os estudiosos que vieram antes de mim, que escreveram livros, que tem literatura, que hoje eu reproduzo. E eu sei. Eu sei pela ciência que isso talvez seja melhor. E a gente tem muito estudo, muito estudo sobre as famílias. Sobre o papel de influência, sobre a conduta. A gente tem estudos que provam que os atletas que performaram em alto nível, e assim, bem, atletas que foram exemplo, que foram modelos, eles tiveram uma família saudável, que construiu uma rede de apoio saudável por trás. O que é uma família saudável? Uma família que entende qual é o processo. Uma família que respeita o processo. Que respeita os profissionais que estão envolvidos. que querem jogar junto. E que sabem que não são flores. Não, falam saudável de forma... É isso, é isso, assim. E são uma rede de apoio que, de fato, tá apoiando. Que sabe que, cara, vai ter alto e baixo. Vai ter dia que você vai ser muito bom. E vai ter dia que você não vai ser bom. E você não vai pegar uma relação. E é isso. E faz parte. E a gente vai melhorar. E a gente vai buscar melhorar. E respeita o processo. Entende como que é. Entende os profissionais. E pode ser que eu não concorde. Tudo bem. Porque eu vou ter que respeitar. Você é o chefe da comissão. E joga junto com a gente. Isso é uma família saudável. Essa família precisa ser estruturada. Precisa. De forma tradicional? Não. Não. Quando a gente fala de forma tradicional. Joga o pai, a mãe. Pai, mãe, irmã, avô, avó. Não, até porque, assim. Hoje a gente vê muita atleta que não é do Rio. E veio com o tio. Veio com a avó. Veio rede de apoio a qualquer um. Qualquer um que esteja ali do seu lado. Realmente esteja do seu lado. Não precisa de uma mãe, de um pai. Casados de forma... Não, eu digo que existam. Que ele tem influência. Não que esteja com ele naquele momento. Porque, às vezes, o menino pode ter vindo contigo. Mas, ou ele recebe ligação. Enfim, ele tem relação. E essas relações são algum tipo de influência em cima dos outros. Com certeza. Com certeza. Mas, não necessariamente uma família tradicional brasileira. Sim. Entendeu? Qualquer rede de apoio. Às vezes, a namorada. A melhor rede de apoio que ele tem é a namorada. O namorado. No caso, enfim. Claro. E é isso. E aí, você vai jogar junto com essa namorada. Você vai jogar junto com essa parceira. Porque ela é a grande rede de apoio desse menino. Então, a gente vai jogar junto com ela. Entendeu? Não vou jogar junto com uma rede de apoio só porque é o pai e a mãe. Não. E aí, você vai jogar junto com uma rede de apoio só porque é 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 uma rede de apoio